Em 900 metros, vire à direita em Avenida Fagundes Varela. Em 300 metros, vire à esquerda em Rua Olegário Mariano. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. Já tem mais de cinco anos que eu estou acompanhando. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. Em 100 metros, mantenha-se à direita para a Avenida Beira Rio. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Professor Marcolino Botelho. Vire à direita em Rua Olegário Mariano. 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 Em 300 metros, vire à direita em Rua Olegário Mariano. Olegário Mariano. Nandois, vamos lá. Amém. Vire à direita em Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante. Amém. Amém.